Putz, Fabio, o Dixon, te falar que eu sou fã desse cara, eu tomei pau dele bastante, inclusive na Indy Light, meu último ano, aliás, acho que foi o meu último ano, depois foi pra kart, eu lembro que tinha uma corrida que eu tava pra ganhar ali, e ele me passou em, era Vancouver, no misto, ele me passou no finalzinho, mas é um cara que, né, parece que ele vem ficando mais velho e melhor pro passar do tempo, né, sempre foi bom, desde o moleque é bom, e eu acho que o que ajuda muito dele é o perfil de vida dele, que é muito, é sem altos e baixos, sabe, sempre foi um cara, morava em Indianápolis, não sei se tá morando até hoje, acredito que sim, em Indianápolis, ia pra equipe como um mecânico, sabe, trabalhava de uma forma completamente diferente, num glamour, sabe, não se deixa de se pegar por nada, é um cara que trabalha muito junto com a equipe, muito pensando, sabe, na equipe, e acelera demais, eu acho que, eu lembro, teve um ano, não vou lembrar o ano que eu tava na Band, indo pra Indianápolis, e você tem a filha do credenciamento lá, né, a gente chegou, tava eu e o Luciano do Vale, na fila, e é uma filhinha chata, né, que você demora uns 15, 20 minutinhos pra, até chegar lá, né, pra pegar sua credencial que já tava reservada, e eu, na frente ali, duas pessoas pra frente, tá o Dixon, esperando a hora dele ali pra ser atendido, né, isso aí. Aí até, porque, aí ficamos pulando lá e ficamos conversando na fila, eu falei, pô, mas será que você não consegue um jeitinho pra furar essa fila aqui? Não, tá tudo bem, eu tô tranquilo, não tô com pressa, não. Então, então, o cara super, sabe, um cara, e eu falo desses detalhes, porque ele é um cara simples na vida normal dele, ele é isso, né, então, eu acho que isso acaba deixando ele, sabe, não fica com aquele negócio de glórias e derrotas, e é um cara muito, muito emocionalmente controlado, eu acho, sempre foi. E eu acho que isso, né, você falando de um oval, desse tipo de corrida, ainda mais a Indy, hoje eu acho que ele tem experiência, talvez não tenha mais o gás que tem a molecada que tá chegando aí, mas tem uma experiência que conta muito, né, e a cabeça que ele tem. Então, eu acho que se ele quiser, ele vai dar um caldinho bom aí por mais alguns anos.